E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui em fala... Nossa senhora, meu Deus do céu, quase que eu morro ainda. Aqui em fala o Leo, diretamente no canal Gameplay FR, trazendo o Mario vídeo aqui pra vocês, estamos aqui no Black Ops 3, no PC, meu Deus! Nossa, Deus! Ah! Não, velho! Ah, é mancada, é mancada. Estamos aqui, pessoal, no Black Ops 3, versão de PC aí, pessoal. Eu resolvi trazer aqui pra vocês uma gameplayzinha jogando de 12 aí. E, cara, vamos testar esse joguinho aqui, tá rodando no máximo aí no Ultra, meu Deus do céu. Nossa senhora, cara! Tá rolando uma suruba ali já praticamente, tá louco? Vamos passando pra cá, velho? Tô jogando de 12 aqui, né? Ah, KRM 262. Ah, não! Meu Deus! Nossa, cara! Tudo ferrado, tudo ferrado. Mas beleza, bora lá, bora lá. Se vocês quiserem ver, né? Tá rodando aí o FPS lá no canto superior direito da tela. Pra galera ver como é que tá rodando o... o COD aqui no PC, né? E, cara, é bacana pra caramba jogar no PC. Infelizmente, tipo assim, as primeiras vezes que eu tô jogando, essa daqui é minha segunda, no máximo terceira partida. Não lembro se eu joguei duas ou se eu joguei uma partida só de 12. Então vamos ver como é que eu me saio aqui, meu Deus! Nossa senhora, cara! Falar no jogo e se concentrar é um negócio que é complicado, cara. Sinceramente. Ai, ai, ai... Não, 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 ah! Oh, bosta! Calma, calma, tá tudo no controle. Vamos indo pra cá? Já tem uns caras ali, ó, vai lá. Uh! Preciso chegar um pouquinho perto sempre? Ah, me matou. Viadations. Que viadagem. O cara me matou, mas vamos continuando pra cá, cara. Eu já tô com essa minha... Com essa minha grenade launcher. Cadê os caras? Cadê os caras? Já foi, já foi. Nossa, já é double aqui. Já é double. Já pula pra cá. Não, não me mata, não me mata. Isso. Vem, 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 vai aparecer. Ah! Traseira, traseira é foda. Pô, os caras já tão reclamando já, né, mano? Ai! Nossa, quase que eu morro pro cara ali ainda. Eu ainda tô meio mirolho, tá, gente? Me perdoem aí. Ai, não! Ah, cara, o cara tá usando flame. Flame Trower. Essa arminha aí é bem apelona, cara. Vou te contar, velho. Não sei como é que o pessoal não nerfou ela ainda. Todo mundo reclama disso daí. E... E... Ah! O que eu tava falando aí, pessoal? Por favor, me perdoem caso eu esteja jogando um pouco mal. Caramba, cara. Nossa senhora! Não! Nossa! Meu Deus! Tipo assim, minhas primeiras jogatinas aqui no PC. Eu nunca joguei COD no PC. Eu sempre joguei no console, né? Meu Deus! Triple kill! Triple kill! Uhuhuuu! O cara é mito demais! Nossa senhora, velho! Olha ali, velho! Meu Deus! Calculado isso aí. Foi tudo calculado. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos seguir no time. Agora eu tô empolgado, cara. Vamos lá. Já não matei, não matei. Primeiro, vai, vai, vai. Não! Perdi, perdi. Calma, calma. Ainda dá pra recuperar, Léo. Dá pra recuperar. O negócio aqui é louco. Tamo numa agilidade impressionante aqui. Opa! Vai primeirinho. Não tem ninguém. Não. Beleza, beleza. Volta, volta. Já não tem aqui ninguém. Vamos rodar. Já vamos ir rodando pra cá. Eu aumentei o FOV. Pra quem não sabe, o FOV é o campo de visão, praticamente, né? E isso influencia um pouquinho pra, tipo assim, questão de o jogo ficar um pouquinho mais pesado, né? Que aparecem mais coisas na tela. Com o FOV no normal mesmo, como seria jogar... Ai. Como seria jogar no... No play. Fica rodando 120 FPS gravando. Não! Ah! Não acredito que eu errei isso, cara. O cara tava de trás pra mim e acabei morrendo ainda. Meu Deus, velho. Vai, vai, morre! Não! Nossa, cara. Os caras tão loucos. Tá, o pessoal tá bem invocado aqui. O problema... O único problema dessa doze aqui é que se não matar... Nossa, esse kill seria lindo, velho. Se não matar de perto... É, se não atirar de perto no cara, né? Olha... Olha aí, ó. Olha aí. O cara... O cara foi de jogo bem ali. Tá usando a mesma doze que eu. Ele esperou um pouco mais e depois me atirou. Ai. Vem cá, vem cá, vem. Vem, vem. Não! Pior que eu tô acertando os tiros no cara, velho. Só que eu tenho que chegar um pouco mais perto pra matar. Esse que é o problema. Vem cá, vem. Uh! Já morre um de grenade aqui. Tô jogando com a especialização de War Machine. Vem cá! Nossa! Nossa, mano. Frenético aqui no bagulho. Vem cá. Já puxa o maluco. Não! Flame Tower de novo. Essa vagabonda. Vagabonde. Meu nome é Bond. Tá, esquece essa piada. Essa piada já é tão velha que... Meu Deus do céu. Vamos aqui. Vamos encaçapar pra todo mundo, velho. Não! Não! O que que é isso? O cara peidou aqui, né? Tá louco? Vem pra cá. Vem pra cá que já é. Aqui é sucesso, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito, velho. Opa! Já pega um, já vai correndo no estilo pela parede. Vamos subir aqui. Não deu. Não deu. Mas esse aqui vai pegar. Opa! Vai camperar aí. Nada a ver, mano. Nada a ver. Já vai tudo pra mim pra caçapa, cara. Tô louco. Tô maluco. Tô invocado nessa bosta. Uh! Não pegou. Não pegou. Queria ter sido eu que tinha matado desse cara, mas infelizmente outro maluco pegou antes de mim. Vamos pulando por aqui. Já vai pegar a galerinha por trás aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Errei. Errei. Errei de novo. Calma. Errei de novo. Meio mirolho, meio mirolho, mas a gente já corrige isso. Ainda bem que o cara não percebeu que eu tava jogando atrás dele, senão ele teria virado e me matado, velho. Aqui é insanidade, mano. Aqui é insanidade. Cadê os caras? Cadê os caras? Opa! Uh! Cadê? Já vamos puxar aqui. Uh! Matou mais um, matou mais um. Cadê? Cadê? Pode vir. Pode vir todo mundo. Vou pegar o cara aqui por trás. Ah! Tinha outro cara, velho. Também tá todo mundo ali, então não tem o que fazer. Já vamos puxar isso aqui. Vai, vai. Vai o RCXD incoming. Uh! Como assim não matou? Nossa, velho. Esse jogo está me trolando, velho. Morre! Morre! Vem, papai. Vem aqui, ó. Vem cá, vem cá. Não! Nossa! Tem que mirar... Não, tem que mirar a minha melhora, né? Tem que melhorar a minha mira. Vamos esperar cair o car package aqui, velho. Velho, velho, velho. Cadê? 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 Tem ninguém, tem ninguém. Já puxa aqui. Puxa aqui. Vai, vai. Uh! Lançando! Lançando aviãozinho de papel, mano. Vamos lá, vamos pegar alguém. Tá quase acabando essa partida, velho. Uh! Cabou, cabou. Complicado, cara. Mas, beleza. Jogamos bem, até. Pra quem tá começando, tipo... Ontem. Saiu como? Eu comprei esse jogo ontem, tá ligado? E tá legal, cara. Meu, tá muito massa jogar code no PC, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Deixa o seu favorito. Comenta o que você achou desse vídeo. Pra que eu possa estar trazendo mais conteúdo de Black Ops 3 aqui pra vocês, pessoal. Se você gostou aí, pode avaliar esse vídeo. Fico muito feliz. E é nessa que eu vou me despedindo, galera. Um abraço pra todo mundo aí, valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!